Se esse vídeo não tiver 15 mil likes, você já sabe o que vai acontecer, né mano? Bando de trouxa do caralho. Ai, já começando, já começando, caindo no chão, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E esse cara aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Toma cuidado, teve a situação de um tiro aqui agora a pouco, viu? Tiro? Sim, senhor. Teve um tiro? Teve um tiro, a gente tava vendo um perigo, mas não achamos nada. Entendi. Tá parecendo um juiz, velho. Ele tá parecendo um juiz, não tá não? Dá pra ver o cabelinho dele lá, parecendo um juiz. Ué? Ué? Não, então deixa, deixa. Vê quem é aí. O cara sumiu do nada, velho. Vamos tomar a decisão precipitada aí não. Tá bom, excelente. Vamos ver aqui. Caralho, já tô sangrando, mano. Vê o pessoal, vê a situação da ponte lá. Deixa o like, Banditorra. Descreve no canal, ativa o sininho. Três desses aí são desistentes, tá? Eles desistiram, falaram na minha cara que desistiu. Eu quero saber quem são esses três aí. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui na cara dos palhaços que tá aqui, tem uns dois aí com velho. Isso aqui é cabelo, uma bela cabelo. Pintei pra combinar com a roupa aí. Mede cordão, relógio, pulseira, tá no estilo, hein? Ah, isso aí é porque eu saio as pressas. Ah, tá, entendi. Que se deixar em casa. E cadê o jeans? Ah, e o jeans aí? É um jeans, hein? Isso aí é jeans, cidadão? É, claro que é. Interessante, interessante. Vocês não especificaram qual? Interessante. Então, eu sou burro então. Pra mim eu sou burro, isso aí é jeans então. Negativo, negativo. Ah, tá, entendi. Bom dia, guerreiro. Tranquilo, tranquilo, seu trouxa. Vai, já tá marcado já, cabelo verde. Só porque você tem cabelo verde. Deixa eu ver aqui se tem algum rosto familiar. E aí, cidadão? E esse olho aí? É, é leite, senhor. É leite? Tem uns dois que parece que tá encapetado. Dá até mesmo. Esse olho aí tá estranho, cidadão. Não tá usando nenhuma coisinha, não? Negativo. Você é maconheiro? Tá com esse olho vermelho, hein? Tem cara de maconheira. Não é só ele que fuma maconha, não, viu? Eu acho que tem mais maconheiro aí. Eu acho que tem mais maconheiro aí. Quantos anos você tem? Eu? É. Se acusa, maconheiro. 18? Vai, maconheiro, se acusa. Entendi, entendi. Se vira. Mas se você colocou, você faz o inverso, entendeu? Você tira. Sabe a posição que você colocou? Você faz o inverso agora. Você tira. Sim. Pega uma faca e tira. Mais fácil. Porque assim, eu peguei a faca... Provavelmente você vai ter que tirar em outro lugar daqui. Você não vai conseguir não, velho. Tá tranquilo. Bando de trouxa do caralho. Eu ouvi vocês chamando o nome de um rapaz que tava lá dentro. Quem conhece esse rapaz aí, se acusa o nome dele. Vai. Vai. Quem conhece algum militar que tá lá dentro, que falou o nome alto aí? Se acusa, senhores. Vai, se acusa. Vai. Se acusa. Não vai não, né? Então beleza. Vai ser bem-vindo na minha casa, viu? Vamos fazer o seguinte. Encaminha todos aí com aquela famosa filha indiana lá até a torre e senta todo mundo. Meu Deus, guys. Eu não vou gravar isso aqui de novo não, tá ligado, guys? Eu só vou voltar agora quando a gente tiver aquele aparato aqui, tá ligado? A gente vai correndo atrás dando pesada, dando porrada, tá ligado, irmão? Então já deixa o like aí e vambora. Já volto. Guys. O comando mandou a gente dar um jeito, tá ligado? Aquele cara do cabelo verde, velho. Meu amigo do céu, velho. Vamos aqui pegar ele aqui. Ele tá bem aqui, ó. Com licença, sargento. Com licença, sargento. Com licença, sargento. Com licença, sargento. Confere aí, ó. Aspira todo mundo. Aspira e tenente. Confere todo mundo aí. Vai. Pode ver. Dá um jeito nesse cara aí. Nada grave, né? Bom, o jeito que eu entendi é pra meter bala nesse cara, né? Esse é o jeito, né, mano? Vou deixar informação direito, não. Sim, senhor. O meu carro tá lá na outra entrada lá. Na outra entrada? É. Vamos por aqui, por baixo aqui. Vamos por aqui. Vamos por baixo. Vamos por baixo. Por baixo já chega lá, né? Vamos ver a esquerda aí. Esquerda, esquerda. A esquerda, a gente chega no carro dele. Bom, aí eu entendi que é pra dar uma bala, tá ligado, tio? Se a parada ficar doida, irmão, aí já não é culpa minha, irmão. É. Ele falou porque que eu tô sendo negociado? É, mano. Você meio que chamou o agente de burro, né? Oxe, negativo. É. Pensei que era porque eu sou militar, né? Mas tudo bem. Você é militar? Você é militar? Eu sou militar. Positivo. Você é militar da onde, Sandrão? Sou o terceiro sargento da PMRJ, comando. Da onde? Correto. Calma aí, calma aí que isso aqui melhorou um pouco. Comando. Pois não. O mesmo falou que ele é sargento da PMRJ. É? É. Vai ter o mesmo fim. Correto, senhor. Vou dar ré aí. Ainda ré, vou te chamar meu militar de burro. Aí. Vamos lá. Você vai ter que ir nadando, entendeu, cidadão? Positivo. É. Exame médico, entrevista. Não. Vai indo. Não. Confira se ele fez os dois. Deixa o cara nadando, pô. Tem que deixar o cara nadando, pô. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Desce lá e lá embaixo a gente tira. Ah, lá embaixo a gente tira. Vamos lá. Quero ver se você sabe nadar, então, pô. Vamos lá. Vamos ver se você sabe nadar. Positivo. Vai lá. Tem que nadar, tem que nadar, irmão. Nadador profissional aqui. Exatamente, caralho. Vocês nem tá ligado, filho. Você chega lá mais rápido que você já. Exatamente. Pega a correnteza que você vai mais rápido, tá ligado? Caralho, tô fudido. Vai lá, pô. Pega a correnteza lá, caralho. É só pular e seja feliz, pô. Valeu, valeu. Valeu, irmão. Vai. Pega a correnteza aí, vai, tio. Bora. Bora. Tá aí a correnteza. Só tô seguindo ordem. Bora, Silva. Silva. Faz isso não, Silva. Vambora, Silva. Meu Deus, velho. Não é que tinha outro, mano. O outro é dar um tiro na cabeça desse bicho. Meia hora pra ele... Ei, Silva. Você tá querendo quebrar nós, Silva? Porra. Você ficou meia hora lá, velho. Você tava lá atirando ainda pra mim. Eu até perguntei a mão da sua. Caralho, velho. Daqui a pouco alguém viu nós fazer isso aí e já era pra nós, velho. Mas você apareceu aqui. Porra. Bora, né, mano. O cara chamou tudo de burro e é militar e meteu o louco, né. Também estava carregando pinto no cara ali pra mim. O que é isso, mano? Ai, ele tá. Então vou continuar aqui também. Vambora. Vamos voltar lá, guys. Meu Deus do céu, velho. Já vou aproveitar desses caras aqui. Calma aí, Silvio. É... Faz o seguinte, ô... Cadê? Cara amassada. Meu tênis aqui tá sujo. A gente acabou de fazer um trabalho. Consegue limpar pra mim? Por favor. Bora. Limpa aí, vai. Limpa aí. Limpa direitinho aí. Vai, vai. Limpa. Aí, limpa certinho isso aí. Limpa do cara aí também. Vai deixar sujo? Tô limpando aqui, Silvio. Não, eu sei, mas o outro cara aí limpa também. Vai. Esse aqui? Não, não. Limpa o meu. Não o dele, não. Nossa, tá de brincadeira limpar do cara aí, né. Vai, continua. Tá sujo ainda. Aí, limpa esse aqui agora. Soldado. Sim, senhor. Pega a viatura e acompanha o senhor aqui até a porta lá, porque ele tá dispensado. Limpinho, limpinho. Ae, tá brilhando. É isso aí que eu gosto. Limpinho, senhor. Ae, pronto. Vai ficar aí agora em forma aí, vai. Vai lá, cidadão. Entra aí na viatura aí, vai. Isso aí, em forma. Tá meio torto ainda. Vai aprendendo a deixar isso aí reto, hein. Uma dica, hein. Obrigado, senhor. Ai, já tá lustrado já meu tênis e meu sapato aqui agora. Ai, caralho, velho. É, gás. Agora é mais um. Só que esse aqui só vai dar uma porra retada. Vai tirar ele daí. Tira. Ele tá a gema enroscando. Ae, chega aí, cidadão. Fica aí no canto aí. Vai lá, senhor. Isso aí é... Isso aí eu vou deixar pra você aí de brinde, tá ligado? Só, só, só amassa a carne aí, vai. Só amassa a carne. Pode ir. Para, você não bateu nele. Quem é que travou o caminhão aqui? Eu passei. Você já tropeçou? Tá louca. Entra o caminhão aqui e vem te trancar. Esse bicho tá querendo bater em todo mundo, mano. Caralho. Acho que vou desmaiar. Não vai desmaiar nada não. Fica no chão. Opa, Silva. Ah, calma aí. Devolveu, devolveu. Tá bom, tá bom. Nem do caminhão de transporte de gruta não. Não. Aí, ó. Vou pegar o do senhor. Vambora. Vamos levar esse palhaço aí. Vambora. Creio que foi o Sargento Ice. Vamos liberar ele agora. Vamos liberar ele aqui. Vou ter um médico. Vamos liberar. Liberar ele aqui? Tem que levar ele lá, pô. Tem que levar ele lá no carro dele. Quer o quê? Vamos ligar pra Unimed aqui. Ligar pra Unimed? Oxe. Eu tô quase desmaiando. Entra aqui, entra. O quê? Se desmaiar, você vai ficar. Onde se desmaiar? Vai. Vamos deixar ele lá na porta, lá. Ei, que serviço. Não fique de desmaia. Passou daqui, já não é obra nossa. A gente vai te levar ele pro seu carro. Aí, você vai lá pra mim. Exatamente, exatamente. Esse daqui, esse cara aqui, ele bateu no Silva. Meu Deus, Silva. Comprou a carteira? Cadê o carro dele, pô? Você vai levar mesmo o carro, Silva? Eu tô levando aqui por baixo. Onde que tá o carro dele? Tá lá na porta da frente. Nossa, mano. Meu Deus. Eu achei que tava aqui, velho. Acho que vou desmaiar. Nossa, vai demorar pra caramba. Demorou até voltar dentro do quartel, velho. Ah, eu vou desmaiar. Não vai desmaiar não. Aguenta, aguenta, aguenta. Não, acho que eu vou sem... Vai não, vai não. Você aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Tá muito ruim, cidadão? Vem, cidadão, tá muito ruim? Acho que desmaiou, hein, Silva. Desmaiou. Calma aí. Não vai precisar nem de levar, Silva. Calma aí. Calma aí, calma aí. Eu vou ficar levando o cara pra lá assim não. Senão a gente é preso, tio. Para aí. Calma que ele é aqui mesmo. Não, para, é. Para aí, para, para, para. Para, viatura. Para de ficar andando aí. Aí. Meu Deus, mano. Será que deu ruim? Tira ele aí. Vê se deu ruim mesmo. Isso, ele caiu lá atrás. Ele caiu. Vamos pro crime. Ele caiu? Meu Deus, velho. Eu não vi ele cair, não. Eu não vi ele caindo, não. Calma, vai devagar. Senão a gente atropela ele. Cadê? Onde que ele caiu, velho? O melhor eu jogar esse no mar ainda, Silva. Se você não abrir, eu tô com ele. Não, exatamente. Eu vou sumir com ele, mano. Você é doido? Caralho. De onde que ele caiu, velho? Ele tá metendo no louco esse bicho. Ali, ali, ali. Vai nele. Ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo. Caiu, caiu. Aí, para, 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 para. Da Silva. Sim, senhor. Só estamos resolvendo um negócio aqui rapidinho. Já chega aí. Deixa eu levar ele aqui, Odassi. Você vai levar ele? Eu levo. Tá desmaiado. Ó, esse aí é bem ótimo. Deixa dentro da água aí. O que que a gente vai falar, ô? Meu Deus, era só pra bater nesse, velho. O cara acabou morrendo, velho. Meu Deus. Aqui, aqui, na moita, na moita, na moita. Tá bom. Na moita, porra. Para, Silva. Meu Deus, velho. Tá bom, mano. Aí. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Nessa água aí, acho que ninguém... Qualquer coisa, tá ligado? A gente mandou ele embora, tá ligado? A gente mandou ele embora. Se o comando falar assim, foi dispensado, sim, a gente mandou ele embora. Agora, de qual forma? A gente não vai estar mentindo. Tá mentindo? Não, não. Exatamente, foi embora. Carai, senhor, você tá gostando de bater nos bichos, hein, mano. Tá metendo louco. Que aí? Você tá gostando de bater nos caras, né? Pô, se deixar de graça, o cara deu um soco na minha cara. Exatamente, não foi comigo, por isso que eu deixei você resolver. Carai, que merda que deu, velho. Ah, carai, vambora, 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 velho. Tá resolvido já, senhor. Vamos voltar retomando a base. Cometi um retomando a base, tipo, como se a gente estivesse invadindo. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, dá bem que eles estão o culpado não ouviu isso, velho. Vai dar uma merda aqui, né? Sucesso? Sucesso, sucesso. Com esse nome aí, ó. Como é que ficou? Ficou num local lá, básico? Não, não, escondido. Não, afastado, né? Se sonhou, se sonhou. Depois eu vou te mostrar um local ali, certo? Correto. Você vai entender aí. É importante estar sempre nesse local, tá? Pra gente ter controle. Entendi, entendi. Mostrar lá. Passar o código da porta lá e você vai adentrar lá sempre quando eu te der a inscrição aí. Aí sim. Aí é mais. Você vai ver. É uma excelente sala. Aí sim, aí é bom. Se sonhou. Vou pegar esse aí que esse aí tem 40 anos, viu? Segundo o Tenente Raimundo. 40? João Zera. Chegou a entrar em contato contigo? 40 anos ali dentro. Meu Deus, já chegou no ouvido dele alguma merda, velho. Como que ele sabe, mano? Não, não chegou nada pra ele não, tá safe. Ele tá metendo é o louco, mano. Os caras tão tudo certinho, mano. Um tá dentro da água, outro tá no mato. Não tem como não, tio. Tá em volta, tá em volta. Mas não vai achar. Tá safe. Qualquer coisa foi bandido que jogou lá. Tu é ver. E aí, xerife. Informa isso aí direito, xerife. Vamos, xerife. Vamos, xerife. Olha aí, ó. Tá tudo errado, xerife. Tudo errado. Um pra cima, outro pro lado. Ajeita, senhores. Ajeita, senhores. 02. Aqui, 02. Aqui, 02. Aqui, aonde? Fala direito. Que guia, senhores. Guia? Que guia, cidadão? Tá direito isso aí, 01? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Não vai aguentar mais, não. Tá direito, xerife? Tá direito? Certeza? Eu não tô vendo isso não, hein. Pra mim, tá torto. Pra mim, tá torto. Tortinho, ó. Tá tortinho, ó. Tem um lá em cima. Ó, tudo torto, ó. Só ia organizar uma formação direito. Bora, xerife. Ai, 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 ai. 02. Vai pra frente, 02. Cessa, cessa, cessa. Ó. Que bizonho, bicho. Ô, 02. Levanta os braços. Vira de costas. Toma. E aí? Falei com ele lá dentro, filho. Ele falou que não sabe como rasgou a camisa. Meu Deus, só com a roupa rasgada. Passou no quê? No pó? Foi o quê? Fala alto. Fala alto. Não tô ouvindo. Fala pra todo mundo ouvir. Vai. Fala alto. Bateu e rasgou. Eu não tô ouvindo aqui. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. É o seguinte. Eu quero ouvir você falar e eu quero ouvir. Vai. Fala alguma coisa, 02. Ela sujou, senhor. Fala, 02. Começou mentindo. Só dá um pouco manchada na frente, só. Eu não tô te ouvindo, palhaço. Fala alto. Toma. É o seguinte. 02 vai ser o primeiro que eu vou ficar marcando. Enquanto você não falar, você vai tomar. Repete. Vai. Vai. Continua. Até ele falar. Vai. Se o 02 não falar, vocês vão tomar. Melhor essa garganta isso aí. Tá ruim ainda. Não fala enquanto estiver ruim, não. Tá ruim. Tá ruim. Não tô ouvindo nada, 02. Fala alguma coisa, 02. Fala alguma coisa. 02. Melhor aí, 02. 02. Olha pra trás, 02. Você quer ser levado lá naquele canto, 02? Não. Você quer ser levado? Então fala, 02. Entre forma, 02. O senhor não tá falando, 02. Como é que eu vou ouvir sua voz? Olha isso. Parece que tá mímico. Você é mudo? Vai, xerife. Tá certo isso aí, xerife? Tá arrumado. Sim, senhor. Agora apresenta aí a tropa aí. Vai. Senhor, apresentando os recrutas do segundo concurso do Exército Brasileiro. Mas tá apresentando pra quem? Pros senhores. Vai. E você não vai ali na frente apresentar? Vai sair de forma? Não vai apresentar pra patente maior, não? Senhor, apresentando os recrutas do segundo concurso do Exército Brasileiro. Quem te disse que eu sou maior patente aqui? O xerife, desculpa, senhor. Ah, rigo. Xerife bizonho. Ai, 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 ai. Meu Deus, eu dei uma porrada ainda. Não aspira, véi. Se apresenta. Vai. Maior patente, se apresenta. Maior patente, se apresenta? O senhor manda aqui, ô xerife? Você manda alguma coisa aqui? Ele tá dando ordem. Ai, 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 ai. Então toma. Só apanha. Vai, formação. Formação xerife. Vai xerife, apresenta isso aí direito. Ensina aí pro 05 aí, ó. O que acontece quando você apanha por causa de alguém? Vai agachar? 05, se você apanha por causa de alguém, você culpa ele. Ah, você vai culpar ele. Isso aí eu não entendi. Não, você vai falar... Xerife, tá em linha, xerife? Tá certo isso aí, xerife? Tá em forma, xerife? Sim, senhor. Sem certeza, xerife? Sim, senhor. E o último lá, tudo errado aí, ó. Tudo errado, ó. Culpa sua, xerife. Se tá errado, é culpa sua. A culpa é do xerife, ó. A culpa é do xerife. Vai xerife. Bota informação. Informa, senhores. Informa, senhores. Vai. Mais pra frente aqui, 05. Tá bom. Entra em forma, vai, ô 01. Bisonho, monstro. Só bisonho, hein. Isso aí, isso aí. Isso aí. Eu vou bater agora no 01. Ai, ai. Para de bater. Para de bater. Para de bater o quê? Para de bater no 04. Ué, por quê? Só tô batendo em você mesmo. Eu quero bater em você. Por que que você falou que eu tô a culpa no 04? A culpa é dele? A culpa é dele que você tá apanhando? Não, senhor. Ah, então tá querendo jogar a cupinha para cima dos outros? Não, senhor. Ah, tá. Tá certo, ó. 01 ao 05. Só entendeu qual que é a sua função aqui? Qual que é a sua função, xerife? Minha função, senhor? Sim. É nesse momento. É... Pode falar de xerifar. É... É o quê? É... Apresentar aqui, senhor. Apresentar o quê? Você tava em teatro? Não, senhor. Apresentar aqui o... Ah, eu. Aqui o quê? Apresentar os recrutas, senhor. Eu vou cair! Apresentar os recrutas? Meu Deus do céu. Levanta, levanta, gente. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta. Vai, ajuda. Tem que ajudar. Tá caindo, ajuda. Levanta, vai. Bora, senhor. Informa, senhor. Eu não, eu não. Levanta, levanta. Meu Deus do céu, velho. Pô, esse Silva, vou dar uma balaça na cabeça dele ainda, mano. Que bicho trouxa. Isso é culpa de quem, senhores? Companheirismo vai ser bondoso, senhor. Ser fiel aos meus colegas. Bondoso? Meu Deus do céu. Amassa ele, vai. Bondoso aí, vai. Seja bondoso com ele aí, ó. É. Isso aí é bondade, ó. Vai. Vai. Eita. Zero um. Meu Deus do céu, mano. Quando isso aqui der certo eu volto, mano. Isso aí vai ficar só aqui, velho. Meu Deus, velho. Vai. 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 Pra hoje, vai. Senhor, eu te apresento a segunda turma do concurso pra... Te apresento. Ai, o quê? Vai, continua. Ai, ai, ai. Ué, travou por quê? Meu Deus do céu, só bizonho. Te apresento. Parece até que tá querendo... Meu Deus do céu, é muito bizonho. É o seguinte. Tenta de novo. Eu não vou ensinar a apresentar, não. Tem um guerrilheiro do Bop, ele sabe como é que apresenta. Sim, sim. Ele vai, ele vai conseguir. Não, vai, apresenta de novo. Tá voltando por quê? Você não apresentou ainda? Senhor. Hum. Te apresento o segundo concurso de recrutas do exército brasileiro. Concurso. Esse aqui é um concurso que a gente tá fazendo agora. Nossa, agora... Ô, senhor, posso falar uma coisa, senhor? Posso falar. Então, senhor, olha pro chão. Olha, olha o... As botas. Tá vendo uma coisa diferente? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que que é isso que esse 03 tá fazendo? Tá um pouquinho mais pra trás. 03, que que é isso aí que você tá usando 03? Bota de nerd. Bota de nerd. Faz o seguinte. É bota do quê? Leva o 03 pra pescar. Bota de trabalho? Sim, só tem um elástico. Leva o 03 pra pescar lá e já tá com a roupa meio suja mesmo, tá fazendo camiseta. Pode levar lá. Vai, vai. Sai de forma 03. Vai lá ali pra pescar um pouquinho. Traga um bem peixão bem grande pra mim, viu? Sim, sim. Sim, senhor. Vou pescar ali da ponte, tá? Sim, senhor. Você trabalha do quê? Você não tava... Você veio pra cá com bota de trabalho, é isso? Eu trabalho com banana, senhor. Trabalha com banana. Sim, senhor. Entendi. Vamos ver se tem equilíbrio pra pescar da ponte mesmo. Sim, senhor. Vamos lá. Vai devagar. Vai devagar. Ninguém quer cair da ponte. Você quer cair da ponte? Não, senhor. Então pronto. Então vai devagar. Vamos ver se você sabe pescar mesmo, hein? Senhor, pescar eu nunca pesquei, senhor. Só plantei banana, senhor. Só plantou banana, né? Sim, senhor. Você é esperto, né? Nunca plantaram banana com você, não? Também, também, senhor. Já plantaram banana em você, exatamente. Não. Em mim, não. Não. Vá pescar lá, vai. Mas ele voltou aqui, né? Ele vai pescar, ele vai pescar. Você vai ficar aí embaixo? Não, senhor. Você tem que pescar ainda. Vá pescar, ele vai pescar, ele vai pescar. Volta aqui, 0-3. Você tá me derrubando, 0-3? Não, senhor. Não, senhor. Tá de brincadeira, 0-3? Vai correndo, vai. Vamos ver se tem equilíbrio. Volta aqui, 0-3. Volta aqui, 0-3. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Então, pelo que eu entendi, é... Não é pra matar ele, não, pô. É só pra... Não, sim, mas na água ali... Que isso? Na água, acho que ele vai pescar, o da Silva. Sim, vamos levar ele lá embaixo, lá. Vamos por aqui, que é melhor. Você vai ficar dormindo aí? Não, senhor, não, senhor. Vem, vem logo. Vamos pescar aqui, vem. Se cair, vai tomar borrachada. Ai, ai. Se cair, toma borrachada. Se cair, toma borrachada. Se cair, toma borrachada. Tá caindo? Não, não, senhor. Ah, achei que tava caindo. Vai, pesca aqui, vem. 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 Vai, entra lá. Você só vai sair de lá quando você pegar um peixe. Sim, senhor. Vai, entra. Agora, para, para. Para aí. Para. Agora, mergulha. Aê. Deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora, ele vai aprender. Ele tá pescando, ele tá pescando, ó. Ele tá pescando, ó. Ele tá pescando, tá pegando peixe, ó. Aê. Calma, calma. Dentro da água aí, pode matar o mesmo aí. Deixa ele, calma. Calma. Tá pescando, deixa ele pescar, deixa ele pescar. Só sai quando tirar um peixe ali. Não, tá fugindo não. Aí, ele vai pescar, calma. Ele foi lá no fundo agora. Não dá para matar não, tá, ô. Voltei, senhor. Voltou? Tá com peixe? Ah, não, senhor. Não achei peixe, senhor. Não achou peixe, né? Não achou, te mandou trazer um peixe. E como é que vai ficar com as piras lá, que ele pediu um peixe? Eu vou achar um peixe, senhor. Você tem 10 segundos para achar um peixe, vai. Meu amigo. Ai, ai, só parece que eu estou perdendo meu tempo aqui, senhor. Deixa ele. Onde ele tá indo? Vai voltar, vai voltar. Você acha que ele foge com o rifle que a gente tem? Acho que ele tá querendo desistir, senhor. Será que ele tá querendo desistir? Vamos ver, vamos ver. Acho que ela tá parecendo ele. Vamos levar ele lá e falar com a Aspira que ele não pegou peixe. Onde que vai dar? É que ele tava tentando fugir, senhor. Você é Michael Phelps agora? Não vai ficar nadando não para pescar. Senhor, não tem peixe na água, senhor. Não tem peixe? Não tem peixe? Você vai falar com a Aspira que você não pescou um peixe para ele, vai. Você quis fugir do recrutamento. Era melhor você desistir, tá? Melhor desistir do que você falar para ele que não pegou o peixe. A última vez o cara virou um peixe aí, tá? Não, e vai ficar feio, hein? Você chegar para ele e falar que não encontrou o peixe. Exatamente, vai. Você tá parado. É para correr. Vai logo. Corre. Corre. Recrutando para. Você vai subir por aí o quê? Você é uma aranha? Vem por aqui, moleque burro. Ai. Tá caindo? Não é para cair. É para andar. É para andar. Tá caindo. Bora, 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 bora. Eu vou descontar no Silva, se liga. Levanta! Olha o Formalcio. Ele deu uma aposentada nele. Vai, vai, vai. Sobe, sobe correndo. Não é para parar não. Não. Se parar, toma. Se parar, toma. Vai logo. Tá bom. O que é isso? Aí está descontando. Beleza, beleza. Acho que o Cassidy que estava ali no armário era do nosso recrutamento. Sim, sim. Levanta, agora corre lá de novo. Sim, sim. Vai, vai. Para não. Para não. Vai. Ai, Silvia, você está de brincadeira, Silva. Você tem alguma coisa contra mim? É a misa, mano. Meu Deus do céu, velho. Deixa acompanhar ele. Sim, vai. Deixa acompanhar ele. Para a casa do caralho. Que moleque burro, velho. Porra. Caralho, a cama fica toda torta, velho. Ele deu continência, mano. Vai, apresenta para mim. Quem é o xerife dessa merda aí? É o 01, senhor. Então entre si, ó. É o xerife que eu quero. O bisonho. O bisonho não pescou. O bisonho. Ele não pescou? Olha ali, comando. Vai, entra em forma. Comando. Olha a botinha dele, comando. Do 05. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, 05. Não tem condição isso, não. Não tem condição, seu monstro. Monstro, entra em forma. Vai, vai, vai. Eu quero isso em forma. Toma merda. Vai, vai. Não é para ficar em cima do amigo, não. Ajuda. Levanta, levanta. Ajuda quem está caído. Vai. Vai ficar parado. Levanta agora. Levanta, levanta. Levanta agora. Agora é a hora do banho dos senhores. Banho do campeão. Vambora. Aí, ó. É um banho. Eu não, eu não. Dá banho neles, olha. Aí. O cara tentou segurar ali, velho. Tem que molhar mais. Tem que molhar mais. Tem que molhar mais, eu acho. Aí, ó. Esse da esquerda aqui, ó. Ele está seco ainda. Aí, ele. Está seco. Ele tem que tomar banho. É. Está deitado também. Está seco aí, ó. Bom, excelente. Agora estão limpos, hein. Agora sim. Bom, agora estão fresquinhos, né? Estão fresquinhos agora. Isso aí. Levanta, 04. Levanta, 04. Levanta, 04. Bora, bora. Já que vocês são voluntários. Vai, eu quero não voluntário. Eu quero que não é voluntário. É. Você vai se apresentar para mim. Vai. Diz eles que são voluntários. Todos eles. Ô, comando. Vai logo. Entra em forma. Vamos. Vamos. Entra em forma. Entra em forma. Ué, você também é xerife? Arrego. Está dando ordem também? Vai em forma. Quem que está falando? Ah, é o da butina e da blusa todo errado aí, senhor. Ai. Monstro. Senhor. Concurso. Concurso. Eu apresento os recrutas do segundo alistamento do Exército Brasileiro. Alistamento. Meu Deus do céu. Alistamento. Alistamento. Derruba esse moço na minha frente aqui, vai. Alguém derruba ele. Ai, ai. Se? Se? Se que? Ele tá cerca. Ele tá caído do que? Se? aí. Não idiots do sininho! cara lá embaixo, vamos ver se levanta, não quer levantar não, os caras ficam caídos ainda, esse cara caído ainda, ó, eles estão caídos ainda, não levanta não, realmente não adianta, caralho, a gente tá quase 10 minutos, 20 minutos aqui não sai mano, meu agora fala pra mim, quem são os bizonhos que tá na viatura camuflada lá em cima? aonde? na S10 não sei não foi nada informado por nós nós estamos aqui embaixo já tem um tempo já eu descendo ali a aeronave era o senhor que tava no tucano? não, não, é minha avó, era minha avó aí vem três bizonhos e enfia a viatura na frente do tucano lá foi informado no rádio que era um americano que tava no tucano é, americano, americano, é, realmente, realmente, a desgraça escrito Força Aérea Brasileira na aeronáutica na lateral do bagulho é, eu ouvi no rádio que tinha falado que era um tucano é, o americano até onde eu sei o tucano é do exército brasileiro, né, mas... exato, é enfim acho que tem um ali que eles estão falando que te pediu pra sair é, eu quero saber que... isso, toma uma atenção ali, alguém vai levantar alguma hora vamo lá, senhores. vão levantar. Vão. estão dormindo por quê? levanta vamos? levanta levanta agora. tem um caído aqui, tem um caído aqui ó levanta, irmão. quer levantar não, tá dormindo, tá dormindo está dormindo vem cá, Zero. vem cá, Zero vem cá, Zero vem cá, Zero Você vai fazer o seguinte Você vai sair de formação Quando estiver certinho Você vai se apresentar para o comando superior E vai falar assim Permissão para falar Assim que ele te permitir Ele fala assim Recruta 01 apresentando agrupamento De bisonhos No final tem que botar bisonhos Se não botar você apanha Se não botar você apanha Não saia ainda Não saia agora Fala para mim Pode repetir senhor Posso não, só falei uma vez para ajudar Se está com o ouvido entupido você se vira Aparentemente agora ele sabe Ele sabe? Vamos ver se ele sabe mesmo Apresenta Permissão para falar senhor A gente pode sair zero Vai apresenta Vai lá, vai, apresenta Você está surdo? Vai Permissão para falar senhor Não sei não Não é, apresenta logo Senhor, recruta 01 Te apresento Te apresento Te apresento o que? Primeiro pelotão de recrutas Ele vai chorar Primeiro pelotão Primeiro pelotão de recrutas Primeiro pelotão de recrutas Tá vendo? Já está a noite Até agora você não apresentou isso Ninguém dormindo aqui Não perdeu nosso tempo Meu Deus, que burro Vai, apresenta de novo Senhor Vamos só falar Recruta 01 Te apresento Apresenta para o senhor Apresentar o que? Seu bisonho Você vai apresentar o que? Ele vai apresentar um documento empresarial Eu acho que ele está querendo apresentar o senhor Aqueles aí de trás Ai, cara, é para ele ficar aqui o dia todo Eu vou ter que cortar isso Senão eu vou ficar só nessa desgrama aqui Para aí Vamos ver se agora vai Meu Deus, se eu sair daqui Vai Permissão para falar, senhor Meu Deus do céu Nossa, não tem condição na monstruosidade, não Trazer não, trazer não Moncho Eu pedi para cessar trazer Vocês vão acertar quem não deve acertar E hoje ele está sem conversa Permissão para falar, senhor Tenha permissão, filho Senhor, recruta 01 Apresentando agrupamento de recrutas Agrupamento Ele agrupa um por cima do outro, não É, eles agrupam um por cima do outro, aí Nossa, que vontade de matar Filho, você não cansa de levar corretivo, não Cadê os homens maus? Cadê os homens maus? Vai, vai Vai, vai Vai, vamos ver se ele vai aprender, vem Sai de perto daí Vai, vai Vai, vai Vamos lá Nossa, não tem condição Não tem condição, não Sabe por que tem os homens maus? Você é muito mula, senhor Monstro Mundo Você bate continência depois que você terminar de falar a sua mula Você não vai lá direto com continência, não Olha, é o seguinte Os outros lá já fizeram uma revista de tudo Tudo, tudo Revista de tudo Casa, quem tinha Porque ninguém morava em favela, então facilitou bastante Residência não, última forma, veículos já foram vistos, não tem nenhuma alteração São mais oito para incorporar Luiz, você está batendo a porrada nos caras, velho Mantenha a farra, excelente Aí, senhores, eu estou pensando no horário de domingo Gente, vocês estão vendo, mano, já estou tendo que deixar outro dia, mano Por causa dessas mulas Então já volto com vocês aí, mano Meu Deus, meu Deus do céu, velho Olha esses caras tomando jato de água, mano Mano, eu estou trazendo eles lá de baixo até aqui, velho Meu amigo Caiu o ketchup Bora, 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 ajuda Tá sangrando muito o guerreiro aqui Tá sangrando nada, vai, vai, ajuda Não é nada isso aí, não é nada Ele estava com o ketchup no bolso Vai, vai, vai Corre, corre, corre O ketchup no bolso aí Corre Vou pegar aqueles lá, vou pegar aqueles lá, calma Vou pegar Não, esses aqui eu vou bater, não Eu estou lá de baixo, para É melhor parar Para, para Eu já falei que é para ajudar, não falei? Você é surdo Você é surdo Você é surdo Meu Deus, eu não, porra Caralho Vocês são surdos Vocês estão vendo que vocês estão sozinhos aqui? Vai ajudar, vai Vai Ajuda, ajuda, vai Você vai ficar vigiando Você é guardinha Vai logo Meu Deus, olha, tem uma leteis ali, bicho trouxa, velho Vocês vão deixar ele para trás Tem um caído Você fica vendo o cara caído e não ajuda Vai logo Vamos, levanta, levanta Levanta, guerreiro Vamos, vamos Levanta, guerreiro Força, força Boa, vamos Isso Vai, vai Bora, bora, bora Vai, galpão Execução, execução Vai, 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 vai Meu amigo, você vai apanhar muito ainda Você vai apanhar muito ainda Olha lá, seu amigo lá Ele não está conseguindo correr Vai ajudar Vai, entra no galpão Aí, aí Boa Vai, não é boa ainda não Não é boa ainda não Vai logo No caso de vocês, vai ter que fazer isso mais do outro dia ainda Seus bandos de bizonho Vamos, vamos, vamos Chegamos, chegamos, chegamos Quero vocês ali em formação Lá na linha amarela Vai Na linha amarela Lá no meio Vai, xerife Vai Vai em cima da linha amarela, senhor Eu vou lá e vou voltar Se não tiver informação, já sabe, né? Sim, senhor Guys, agora é o seguinte Eu vou dar o corte que só domingo agora Meu Deus, velho Isso aqui é bizonho Tanta água que ele jogou Bisonho, além de bizonho é surdo ainda Cessa a merda da água, ele continua jogando água Meu amigo Ele não bateu soldado Bisonho, monstro Que isso, velho Tá meia hora aí e nada ainda? O xerife, senhor Eu, hein, xerife Sua tropa tá te denunciando, xerife Não tem ordem mesmo, hein? Bora, 05 Ali, 05 Você quer que o 05 alinhe Mas você tá no lugar dele aí, ó 05 Olha que se dane, tio Vou botar um gemado, velho Meu pai Agora eu só corto e volto outro dia Vai pra casa do caralho, velho Meu amigo, velho Na moral, guys Esses caras são os bichos mais bizonhos que eu já vi Olha isso aqui, mano Caralho, velho Ficou maneiro Essa é a imagem aí Se você quiser tirar uma foto aí Botar lá, lá Ficou top, ó Que isso, mano Agora eu só volto não, moral Agora eu só volto quando estiver lá Fazendo aquele de correr em cima do trilho lá Já volto Guys, voltando aqui Começando aqui uma patrulha Vai ter uma patrulha pra terminar o vídeo Vai ter uma fuga, tá ligado? Vai, sadão Sobe, porra Escolhe o seu, filho Vai Escolhe o seu e vai Mas você demorou pra caralho Entrar na viatura, mano Aí como é que eu vou atrás agora? QAP central Alguém não escuta? Nossa, demorou demais Podem dar um QR aqui na lojinha com o sequestrado, por favor Qual que é o TH? Você viu que um virou, né? Mas vai nesse aí, vai nesse aí Vou colocar na rede Positivo Agora eles já devem estar comunicando o rádio, entendeu? Já devem estar comunicando o rádio Vai Esse aí, esse aí que é o seu Viraram, os dois estão juntos Direita Os dois estão juntos Viraram a direita Viraram a direita Subiram Subiram, subiram Aí, olha Pode ir Não vai ter como pegar, não Eles estão juntos, você sabe que eles vão trocar tiro, né? Eles não são inocentes, não, hein? Eles vão trocar tiro, hein? Eles podem virar a direita Viraram a direita de novo Isso, viraram a esquerda É muito difícil pegar Terceiro, a direita Vamos ver com calma, vamos pegar Lá na frente um virou a direita ou um esquerda? Pega o da esquerda, pega o da esquerda QSB não do primeiro da PNSP Isso, isso Pega lá, 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 o último AM do QTH Pé sério? Boa, boa, boa Eu quero voltar pra cidade Vai, vai querer, vai querer Subiu Subiu Boa, 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 boa Eu acho que eles vão reagrupar, hein? Eu acho que eles vão reagrupar Eles estão querendo, acho que eles estão querendo É, se bem que um protegeu dinheiro, né? Caramba, hein? Aquele outro era um dinheiro É isso Esse aí vai tentar disquisitar a gente Vamos atrás dele, vamos atrás dele Vamos atrás Lá na frente Lá na frentona Virou a direita lá Direita do trem Pode ir, tranquilo Lá na frente ainda Caralho, velho Muito difícil Pode ir direto Pode ir, sapeca direto Tá na frentona Boa, vamos pegar Vamos pegar Você quer bater Um sirene aí Se você conseguir? Isso Tá bom Só essa pequenininha mesmo Tá bom Esquerda Esquerda Isso Esquerda Esquerda de novo Entrou aí Por baixo Isso Isso Bom Que isso, mano Não pega, velho Entrou na construção Essa fuguinha a gente conhece Ó, lá na direita Direto e direita Meu Deus, mano Não vai pegar nunca isso aqui, velho Caralho É, a moto é muito rápida, velho Passou por baixo Isso, ó Virou a esquerda ali A senhora é muito rápida Vamos ver Mas vai Tem que ir direto Não sei Não tem como saber não Não dá pra saber Tem que chutar É, vai direto Acho que ele virou Vamos pegar mais alguma coisa aqui É, não tem Esquerda, esquerda Faz o contorno Lá na frente é a esquerda Desliga, desliga a sirene Desliga a sirene Isso, vambora Tá, agora vai direto Vira a esquerda aí É, muito rápida a moto Você prossiga Tem que ir, tá em fuga Perseguição, moto vermelha Bora, bora, tio Nossa, essa vermelhinha aqui Eu não perco, não Vai, velho Você perdeu, Joe Você perdeu, Joe Você perdeu, Joe Meu Deus, mano Sentido Vanilla Antiga Bennis Viu, amigo Retornou Sentido Praia Essa moto é o demônio Eu tenho que tebrar assim Pode ir Pode ir que é ela Tô indo de um jeito Pra não bater aqui Foi pra direita Praça Virou sentido praça Direita Estacionamento vermelho Virou esquerda Pegou o estacionamento vermelho Estacionamento vermelho Direto Foi pra direita Direto Pode ir, pode ir Deve estar ali Volta, volta, volta Aí dentro aí, ó Aí dentro Aqui dentro? Ali, ali A direita A direita, nossa Pode entrar aí dentro Ah, você vai perder, ladrão Você vai perder Meu amigo Nunca que eu vou cair nessa Nunca Nossa, eu tava ouvindo Mas eu não tava entendendo aonde Não, nunca que eu vou perder essa, irmão Conheço demais É um vagabundo aí, famoso, hein Deixa aí Caralho, mano E essa fuga aqui agora, irmão? A moto é muito rápida Direita Ammunition Sentido Vanilla Nossa, é muito rápido aquela moto Tá nesse beca aí, cipá Tá nesse beca, tá nesse beca Entra aí, entra aí É Não deu tempo dele virar, não Lá, lá, lá Frente Vanilla Frente a loja do Vanilla Passou em frente a loja do Vanilla Postivo Vira direita, direita Isso, vamos pegar ele aí na frente Aí, ó Vamos pegar ele à esquerda aí Isso, bom Cadê ele agora? Pode ir direto, direto Dá um tiro, acho É, só ir direto Não, pera, estou em cima do viaduto Merda, ele passou por nós ali Tá aqui em cima, aqui, né Direto Não, não, não Lá na frente Já foi sentido Tá na rodovia sentido Rio de Janeiro Rodovia Merda Nossa Pega a esquerda, pega a esquerda Aham, vou tentar pegar ele Isso, isso Ah, agora já era Encontramos Pega Não vai parar, não Rio Unimed Ah, vai, dá tiro Tá metendo, é o louco Ele tá querendo Ele tá buzinando Tá, é o seguinte Você tem 10 segundos pra parar essa moto Eu vou estourar o seu pneu Vou frear, não Vou frear, não Tá na mão, palhaço Se eu vou estourar o seu pneu Tá na mão, é mesmo Você que sabe Negativo, fuga Eu vou parar, não, tio Chegando no viaduto Pegou a direita, sentido São Paulo Retornou Rio São Paulo, contramão Positivo Acha que eu ia me dar o alé Vai parar, não, Demo? Vai parar na contramão, vai Agora chegou na terra Passou pelo presídio? Acho que eu furei o pneu dele Eu vou cair Caiu, caiu, caiu Tá na mão Parou, parou Parou Parou, perdeu Levanta a mão Levanta a mão Tô com a mira nele Nossa, eu vou dar uma raula Nesse eu vou dar uma porrada Olha o palhação Pra que isso? Tô andando na avenida Tranquilo Pra que o que? Tô andando tranquilo Tô andando na avenida Tranquilo, né? A gente não te perseguiu Botou a gente em perigo Por causa de você O seu palhaço Perseguimos o senhor A cidade inteira Pra você falar Que você tava tranquilo? Caralho Você vai ficar metendo Nessa mesmo? Não era não Tá louco Tomara que você tenha Alguma coisa Tomara que você tenha Alguma coisa Reza Reza pra você ter Pelo menos uma arma aí Quero ver Só tem a mochila do Brasil Não era eu Por que você não parou? Oi? Por que você não parou então? Eu nem vi Nem vi o senhor Não, não, não Não tem condição Você falar isso não Você sambou na hora Ele não tem nada Aqui na moto dele? Você sambou Não tem condição Você falar isso não Você ficou sambando Fazendo graça Você entrou na contramão Tranquilo Você entrou na contramão Não vem meter uma dessa não Não mete uma dessa não Assume, cara Você é homem Olha a sua idade Você tá de brincadeira Você fez a gente correr Por causa disso? Não tem nada Não tem nada O cara fez a gente Perseguir ele a cidade inteira Pra nada Viu, guerreiro Dando um tiro na cara Desse palhaço ainda Não para Ele tava dirigindo de boa Você não tem nem condição Você falar um absurdo desse pra mim Caralho Você tá meio alterado Você tá meio nervoso aí O cara todo de errado Correndo nada de errado Ao contrário Não tem nada de errado correndo Nada pra mim Que ele tava dirigindo de boa Ele não tem nem Você viu que ele deu fuga Na gente Tendo nada Não E ele deu duas fugas Tá falando que não fez nada Não tem condição Cidadão não A moto dele Não tem nada Não tem nada Não tem condição Não tem condição Olha aí Não tem nada Ele deu fuga pra nada Só não chequei se a moto é dele Mas deve ser Eu passei pra você não Aí tá bom Aí tá bom Aí tá bom Não te busca não Ah que isso Tem condição Calma Meu Deus Falei pro guerreiro Que não buscava ele E você foi lá Caralho Não carrega nada Meu amigo Isso aqui Nossa Pou vontade De tacar fogo Nessa moto Tá ligado Ah mas eu vou furar Os pneus dela Já tá furado Ai Deus Não tem condição Você não tem nada Até agora Não entra na minha cabeça Que você não tem nada Sério Você deu essa fuga Você deu a volta ao mundo Aquela primeira vez Que a gente te viu Você tinha alguma coisa Ih Não era ele Que não era você Seu palhaço Nossa senhora Não tem condição De falar isso não Mesmo estilo Você é doido Mesmo condição A mesma A mesma A mesma A mesma A mesma Dá uma massagem Dá uma massagem Vem pra cá vem Vai da senhora Dá uma massagem nele da senhora Daquele jeito Deixa que eu dou também Eu tomo vontade Calma aí Fica fácil Senão você vai tomar Toma aí Vai lá bater Vai Laone tá um pouco de raiva Deixa lá Já tá com pouco Aí Carrega aí Ó Que isso Boa Boa Agora sim Tá bom Tá bom Vamos Vamos Não mata não Laone A gente não quer moto Vamos prender Nossa Se fiz a gente rodar a cidade A cidade inteira É ruim que eu não vou pegar Aquele lá não deu Porque eram duas motos Tá ligado Aqui não era você Enquanto você falar Que não é você Você vai apanhar mais A gente odeia mentiroso Continua falando que não é você Continua Vai na minha Pode vir Pode vir Pode vir Traz ele aí Pode vir Vem 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 Tirar o gemo Tirar o gemo O que o palhaço Vambora Vem pra cá logo Vem de a moto dele Ninguém atirar no senhor Não era você Por que quando você viu A viatura do exército Você deu a meia volta Ali agora De novo Ô da Silva Ele buzinou Ele buzinou Esqueceu o negócio A gente não falou Ah você esqueceu Pra nós Pra cumprimentar Você gosta de viatura Não Negativo Senhor Eu acho que esse daqui É um dos que estavam lá ontem Pra fazer alistamento Você se alistou ontem Tá bom Tá bom Tá com aquela Ah tá Que que é isso Olhinho Cabelinho Com esse negócio no rosto Eu tô lembrado Por isso que eu dei essa ordem Vamos te levar ali pro hospital Pra curar essas feridas Sua aí E foi do nada Tá devendo ali Tá devendo Tá devendo Tá devendo demais Aquela moto ali de trás É mas já vazou Que merda Já vazou Tá Os gober estão roubando Com certeza Também tá com cara Qual que era? Não deu pra ver O estilo da moto Mas tinha dois Tinha duas motos Dois em cada um Entendi Só tem nós aqui? Não tem mais Você acha que eles viram a gente? Senhores Tem motos suspeitas Em volta da Polícia Federal Provavelmente Eles vão fazer Algum tipo de roubo ali Eu quero que ele Seja amigo de você Tá tentando te salvar Esse veneno do primeiro Da PMSP E do KTi Bem que o KTi Bem que o KTi Bem que o KTi Vai Vai Por que senhores Eles perderam Eles estão a pé Eles estão a pé Próximo da favela E uma da nossa Caiu Uma da nossa Caiu Caiu Ai meu Deus Corre atrás Corre 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 Eu não vou conseguir Espera, 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 espera! A elise aí na direita! Para, 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 para! Espera, espera! Matei um, matei um, matei um, matei um, matei um. Um morreu? Um morreu, um morreu! Um morreu, um morreu! Não tenho visão, não tenho visão do outro! Tá nas moita, tá nas moita! Tô tentando... Tô tentando... Morto, morto! Boa, boa, boa senhores! Zero a dois! Boa, boa, boa! Tô com os dois, tô com os dois! Tem mais chegando, tem mais chegando! Cuidado, tem mais chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tá vindo pra cima de mim aqui, Dacivo! Acho que não, acho que não! Tá estranho isso aí! Tá estranho! Pô mano, tamo ali mesmo! Tem uma caída aqui, senhores! Prioridade! Prioridade! Tem uma caída aqui! Traz aqui, traz aqui, Dacivo! Traz aqui, corre! Deixa eu lá pegar, deixa eu lá pegar! Tô ferido também! Meu amigo! Caralho! Eu dei um pipoco no meio ali e pegou, tio! Ataliza, ataliza o QTH! Estamos aqui, ó! Perto de uma mecânica! O outro que tava aqui dentro da viatura também caiu lá atrás! Caiu, caiu! Mas ele... Tem um outro pra salvar a vida ali, mas eu acho que não vai dar não! Pô, mesmo vagabundo! Vai morrer! Ela não! Bota ela ali, bota ela ali! Abre a porta aí pra mim! Ai! Abre a porta, abre a porta! Ok! Porra, eu não tava conseguindo atirar, véi! Ai! Nossa! Eu ganhei muito tiro! Ajuda, ajuda! Nossa senhora! Não! Teve só Steve aqui! A gente vai tentar ajudar ela lá! Bota o cinto! Nossa, é muito! Eu tô muito ferido! Vambora! 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 Esses carros aí! Pode ir! Não! Fica tranquilo! Esse aí eu conheço! Calma! Calma! Esse aí não! Esse aí não veja não! Converso com ele antes! Caralho! Se ele tava em frente ao HP, era o juiz! Chega do nada, bicho! É! Não! Chegou do nada! Doido! Louco da cabeça! Bora! Bora! Nossa senhora! Eu tô quase caindo! Você vai ter que ajudar ela aí! Tá! Tira ela! Vai! 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 Sai! 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 Vai! Vai! Afasta todo mundo! Abra a porta! Deixa a porta aberta aí! Afasta todo mundo! Boa trabalho, bom trabalho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Bora, vambora, vambora. Se eu cair aqui você já sabe, eu vim me arrastar pra maca. QTH comando. Unimed, tô quase caindo, senhores. O da Silva tá com a situação sozinho aqui. Que aí, por favor. Cositivo, QTI. Cadê? Conseguiu? Vem pra cá. Vem pra cá, vamo ali. Vou levar o senhor aqui. Não consegui andar mais não. Deita. Deita aí. Bem em direção ao carril da lojinha. Como é que tá aí, comando? Tá se recuperando aí? Tá, tá. Acho que eu tô... O colete tá ajudando bastante aqui. Aconteceu que eu não tava conseguindo atirar ali. É o jeito que você tava dirigindo às vezes, não sei. Pode ser, pode ser. Você tava focado em dirigir e acontece. Eu pensei que tava agarrado aqui. Tá tudo bem, senhor? Tudo bem? Como é, velho? A colete segurou o máximo, mas ela ali tá precisando do Souza aí. Souza ali tá cuidando dela ali, ô. Positivo, positivo. Deixa o Souza cuidar lá. Tem que ajudar ela a deitar na maca aí, ó. Ela tá deitada, tá deitada já. Tá? Positivo, senhor. Ô, se fica aqui dentro, eu vou fazer um perímetro lá fora. Vamos ver se não vem nenhum engraçadinho. Deixa eu lá fora, lá. Pegamos, caveira. Não importa. Já era, tio. Eu meti bala, filha. Cara, eu nem sabia. Eu tava tentando dar a tia de dentro da viatura, não conseguia, velho. Aí é osso. Hot dog, hot dog. Ah, carne. Pode vender por aí, pode vender por aí. Presente de carne não, meu amigão policial. Ah, não. Tranquilo, tranquilo. Chegou muita moto aqui na proximidade. O senhor, aquele cidadão lá do cabelinho, ele não é o médico? Positivo. O mesmo tá aqui na frente do hospital, como se tivesse nada acontecendo. Gosto com ele. Gosto com ele. Com fome, chama-noi. Ô, senhoras. Os senhores são... Alguns dos senhores são médicos aqui? Eu não. Eu sou médico. Então, tão precisando de ajuda lá dentro de lá. Precisando de ajuda ali, senhoras? Ué, e tem paramédicos de serviço? Tem ninguém, ninguém lá. Ninguém. Mas a serviço autônomo não tá funcionando, não? Tem ninguém lá, senhoras. Tá precisando de alguém fazer uma cirurgia lá. Vamo lá, vamo lá rapidinho, rapidinho, cara. Vamo lá, a gente vai ter serviço de... Porra, parece palhaço. Vou dar-lhe uma porretada, filho. Porra, o cara faz a porra da faculdade pra... A net que mete essa. Que palhaço passa no rádio aí? Que palhaço passa no rádio ali? Carne de primeira, meu. Carne de primeira. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, ali na frente, ali na frente, correndo lá. Vamo lá, loja de roupa. É, loja de arma lá, lá, lá. Lá atrás, loja de arma ali, ó. Vai lá. Esquerda ali, ó. Esquerda, senhoras? Isso. É dois, é dois, é dois. Passando radinho aí e correndo aí. Aí, ó. Boa, boa. Tá bem aí? Tá bem aí, ó, soldado. Positivo. É isso que é vencer. É isso que é vencer. Boa. Vamo passar lá e ver aqueles corpos no chão. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Então, senhor, a gente tem que ver o outro que a gente tava levando, né? Vamo, mas pra mim morreu. Eu nem vou tentar salvar a vida dele, não. Mas vamo lá, vamo lá. É menos um. Só a tia dele, né? Foi preso, né? Vamo ver. Mas foi morto, né? Que é bem pior, né? Eu vi só a cabecinha de um aparecendo ali e só descarreguei aquela arma. Aquela arma já era. Que é bem pior. Que é bem pior. Foi lá na frente, viu? Foi aqui, foi aqui. Ah, foi aí a direita ali, ó. Que cara dessa pedra, não foi? Não, uma que eu peguei tava aqui, ó. Ah, foi aqui mesmo. Mas já levaram, eu acho. Carrega, é isso mesmo. Já levaram. Vamo ali naquela mecânica de consertar isso aí, vamo. Ih, doutor. Vamo subir. Vamo na mecânica. Ah, aqui vende as peças do lado, ó. Abriram uma loja aí, ó. Aí, ó. Aí sim. Os caras constroem rápido aqui. Vamo lá. Vamo aqui. Então, essa mecânica aqui eu não confio muito não, senhor. Talvez aquela moça ali, ela seja a melhor, né? Porque tinha uns caras aí. Ô moça, consegue consertar a viatura aqui? Ô moça, ajuda a gente aqui, por favor. Ô moça, consegue dar prioridade aqui? Não é moça não, não é moça não. Ah, não é moça não. Ô, ô, por favor aí mecânico. Que isso? É porque você de costas aparece um pouco. Que isso mecânico? Ah, então agora dá pra ver que não é. Você vende uma moça aí? Oxe, eu vende tudo. Porra, então depois eu olho aí, viu? Vende tudo até o... Você não consegue aí fazer a lanternagem aí do veículo, é isso? Dá uma olhadinha lá. Aqui, ó. Preparamos isso agora. Tomara que o senhor não seja um mecânico igual tinham aí, né? Que quebrou a viatura toda, ao invés de por sentar. Fica tranquilo agora aqui. Os caras bem pacientes, beleza? Os caras eram bem agressivos. Tudo bem, senhor? Aí, se vocês quiserem um dia tornar o carro, vocês podem vir aqui na Shell Beltopestas. Shell Beltopestas ali, né? É, a gente... Rapaz, vocês constroem rápido, hein? Aqui, hein? Oi? Ontem eu vim aqui e não tinha. Hoje a gente... Pois é, mano. A consultora hoje em dia tá meio avançada, sabe? Aí eles vêm e já tem as placas prontas. Eita! Eita! A porrada tá comendo. Calma, calma. Calma, foi só um atropelamento. Foi só um atropelamento. Parou, parou. Tranquilo. Calma aí. Eu tô entendendo isso aí, né? Caralho, velho. O post dele e uma porrada no cara de camisa nova aqui do Curitiba, velho. Tem rua não, irmão. Parou a conversa, hein? Parou a conversa, hein? Parou a conversa, hein? Muito obrigado, hein? Obrigado aí, hein? Que isso, pô? Nós também, ó... Viveria a comprar o doco que chamou de mulher, viu, mano? Ué, não, mas de costa parecia, pô. Esse aqui era. O senhor de mulher não chamou? Alguém chamou? Ah, tá. É que parecia de longe. Não, a gente viu a moça passando ali atrás ali. Entendi, entendi. Entendi, tranquilo. É porque esse negócio no seu ouvido parece brinco, entendeu? Mecânico. Parece brinco. Dessecção. PH. É isso mesmo, ó. Atualizado? 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 É eles, é eles. Estão praticando roubo, senhor. São dois numa moto. É... Mochila do Corinthians. Vai atrapalhar a porra? Nossa senhora. Parece que fez por querer. Agora já era. Vamos... Sentido... Bop. Vai direita, direita. Ele foi no sentido Bop. Sentido Bop. Positivo. Deu pra ver na esquerda, ó. Eles vão passar em frente a gente. Quebrou aqui. Pera, ouvi aí. Estourou alguma coisa. Aí, aí. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Tá armado, tá armado, tá armado. Eles estão aqui. Perseguem só a pé. Estão armados. Cerca da símbolo. Cerca, cerca. Estão armados. Estão armados, estão armados, estão armados. Está atrás, está atrás aí, ó. Está atrás. Estão armados. Estão armados. Estão armados. Estão armados. Estão armados. Cuidado. Cuidado aí, ó. Cuidado aí, soldado. Porra, não consigo subir, velho. Deixar ela ali sozinha, não. É B. Do outro lado da rua. É B. Do outro lado. De frente pra vocês. Lima. De frente pra você aí. Na direita. Casa branca. Ali, Lima. Na direita. Casa branca. Tem um aí. Tem um ali. Se estiver vivo, eu mato. Um morto. Foi ferido. Foi ferido. Um dou visão do outro. Está aqui. Matei, senhor. Matei, senhor. Está no fundo. Está no fundo. Está no fundo. Está no fundo. Está em baixo de você. Embaixo de mim? Como? Caralho, eu meti bala em um ali. Está vivo ainda. Como, velho? Foi, foi, foi. Boa, senhor. Que isso? Esse cidadão. Eu meti bala nele. Ele estava vivo. Procura ferido. Mano, eu meti bala em um ali. Como é que ele ficou vivo ainda, velho? Morro, morro. Em vida abatida. Já era. Meu amigo. Se eu não estou metendo bala, eu sou outro nível, né? Que isso. O motocicleta está aproximando aí, galera. Pode pegar. Pode pegar. Não, esse cara aqui é impossível. Desse cara não tem morrido não que eu me atirei, velho. Que isso? Esse daqui ele tomou um balaço. Esse cara estava aqui. Eu meti bala nesse cara. Como é que ficou vivo ainda? É um abismo, é um abismo. É aquele colombiano. Alguém ferido, senhor? Também um disparo aqui do EB, mas está tranquilo. Pegou no colete. Porra, do EB, porra. Ele está me tirando. Caralho, a bala comeu, tio. Coletivo, comandor. O indivíduo aqui está com uma bloca e... Mano, como é que aquele cara ficou vivo ainda, guys? Alguém me explica, velho. Como é que aquele cara ficou vivo, mano? Eu não estou cristando até agora, velho. Deixa eu ver se essa moto tem alguma coisa. Isso aqui veio a óbito. Vi o tiro de fuzil na cabeça. Não sei senhora. Na distância ali não teve como acertar seu corpo. A pistola ele tomou dois tiros na cabeça, pô, mano. Brasil. Brasil. Caveira. Todo mundo inteiro? Ninguém caiu? Negativo. Negativo. Caralho, velho. Já foi dois só nesse vídeo. Estou procurando o meu sargento aqui da 19. Não, velho. Será que ele caiu? Não sei. Vou tentar averiguar aqui. Aí é osso, hein? Até agora eu não estou acreditando que aquele cara ficou vivo, mano. Tanta bala que eu meti. Meu Deus, velho. Depois eu tenho que ver no vídeo, guys. Porque, na moral, o que eu descarreguei nessa moita, acho que tinha uns dois pentes, velho. Pronto, pronto. Guys, então é isso aí, velho. Tem gente de patrulhamento, hein, senhores? Sim, senhor. É isso aí, Tom. Deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje a bala comeu, tio. Hoje a bala comeu. A trouxa aqui tomou um tiro, mas já está bem já. Pegou no colete. Cozinha, né? 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 Cozinha, no caso. Não sei, senhor. Ô, caralho, tio. Fui.